Fala, galera! Galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Pezinho da Conversa no Instagram, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, galera que também assista aí as lives que eu posto depois que transmito aqui no Instagram lá no nosso canal do YouTube também, boa noite pra vocês, como é que vocês estão? Vamos chegando aí no Pezinho da Conversa, a Renata Gonçalves já tá chegando aqui, a Nanda Braga, o S Vigilio, a Nirtz tá por aqui também, a Sara Taelle, Jefferson, essa cara tá de segunda, professor. Não, cara, tô deixando a barba crescer pra poder modelar de novo aqui, que eu cometi um erro na hora de tirar e tenho que deixar fechar. Pois é, Fachof tá por aqui também, a Paula, pois é, galera, tô passando aqui pra fazer essa live com vocês porque eu recebi hoje no plantão de dúvidas do Jus21 uma pergunta bem interessante, bem curiosa. Como vocês sabem, tá começando a virar moda agora você ter prova oral em concursos pra delegado. O Delta do Rio Grande do Sul mesmo vai trazer uma fase oral. E o pessoal que tá estudando pra carreiras policiais, às vezes, não tá acostumado com essa história de fase oral e começam a surgir alguns questionamentos mais aprofundados. E eu gosto muito, assim, a coisa que eu mais gosto é quando o aluno manda uma pergunta mais aprofundada, mais dogmática, mais doutrinária pra mim lá no plantão dúvida do Jus21. E eu recebi uma pergunta hoje de um aluno que tá estudando nas carreiras policiais, no curso regulado de delegado lá do Jus, e ele me perguntou assim, ele disse, Professor, se me questionarem em uma prova oral, como é que a teoria tridimensional do direito se adequaria ou se compactuaria ou se coadunaria com o princípio da adequação social das normas penais? Como é que eu responderia isso? Imagina só, você que tá sentado, estudando pra os concursos policiais, pros concursos de delegado, chega lá na fase oral e o examinador pergunta pra você, Senhor examinado, faça a correlação ou faça a adequação entre a teoria tridimensional do direito e o princípio ou premissa da adequação social das normas penais. Tem jeito de responder isso? Vocês saberiam responder isso ou você simplesmente sente e chora? É claro que não. É claro que a gente não sente e chora. É claro que tem como responder e eu achei essa pergunta inteligentíssima. É tanto que eu fiz questão de trazer aqui pra vocês. Pra ficar mais fácil nós compreendermos aqui na live, eu vou dividir a pergunta em duas explicações e depois eu vou juntar as explicações e dar a resposta completa. Vamos começar observando o que é a teoria tridimensional do direito. Inclusive eu vou lhe dar uma dica. Você que está estudando pra provas de delegado, você que está estudando pra provas de defensoria pública, pra provas de MP de magistratura, se você nunca estudou a teoria tridimensional do direito, eu recomendo que o faça. É uma das ideias basilares da lógica do ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo. A teoria tridimensional do direito, alguns dizem que foi criada, outros dizem que foi introduzida no Brasil. Eu prefiro dizer que foi adaptada à realidade brasileira pelo mestre Miguel Reale. Tá bom? Quando você escuta falar em teoria tridimensional do direito, a primeira associação de ideias que você faz é com o mestre Miguel Reale, falecido lá em 2006. O professor Miguel Reale, ele dizia que a criação das normas jurídicas, não só das normas penais, mas a criação das normas jurídicas, segue uma premissa triangular, daí o nome teoria tridimensional, onde há uma relação entre um fato, um valor e uma norma. Grosseiramente, no sentido de rasteiramente, a ideia central da teoria tridimensional do direito é baseada em que? Você tem um fato ocorrido no contexto de uma coletividade. Esse fato é valorado por esta coletividade. Valorado no sentido de analisado, observado, e a partir desse valor que a coletividade dá, o legislador vai criar uma norma estimulando a repetição do fato ou coibindo a repetição do fato. Daí o triângulo, daí a tridimensionalidade. Tem-se um fato, a partir desse fato, imagina o triângulo que eu estou desenhando. Eu tenho um fato, uma conduta, uma ação, uma omissão, um fato juridicamente relevante. A partir desse fato, a coletividade valora esse fato, eu passo a ter um valor, e a depender deste valor, ser positivo ou negativo, há de ser criada uma norma que vai estimular ou a repetição ou que vai buscar coibir que o fato ocorra. Perceberam aí? Conseguiram visualizar o triângulo? Fato, valor e norma. Tem-se o fato, a coletividade dá um valor, cria-se uma norma em relação a esse fato. Daí o nome Teoria Tridimensional do Direito, que o mestre Miguel Reale tanto falava. Vamos trazer, vamos traduzir essa teoria tridimensional, ou pelo menos essa ideia, porque é óbvio que a teoria tridimensional, se você passar uma vida estudando, você não consegue atingir toda a complexidade, mas vamos tentar trazer esse rudimento, esse fundamento para um exemplo. Eu gosto muito de um exemplo que era dado por um professor já falecido, de saudosa memória, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele aqui no Recife. Ele trabalhou durante muitos anos na Universidade Católica de Pernambuco, que é o professor Armando da Costa Carvalho, que Deus o tem em bom lugar. E o professor Armando da Costa Carvalho, quando ele analisava a teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale, ele dava o seguinte exemplo. Ele disse, olha, Em um determinado momento, houve a primeira morte, a primeira pessoa que matou outra. É o caso de Caim e Abel, sei lá, se nós fôssemos pegar na Bíblia, apenas como elemento ilustrativo. Ninguém discuta religião aqui. Apenas como elemento ilustrativo. Caim matou Abel. Pela primeira vez na história, segundo a Bíblia, uma pessoa matou outra. Isso é um fato. Na hora que Caim foi lá e matou Abel, tem-se um fato. A sociedade passou a valorar esse fato. Valorar no sentido filosófico do termo. A sociedade passou a interpretar esse fato e deu a ele um valor negativo. Negativo no sentido de que entender o que matara alguém era algo ruim e nefasto. A partir desse valor, as primeiras sociedades organizadas, primeiro, consuetudinariamente, oralmente, e depois de forma escrita, passaram a ter leis que caracterizam como crime matar alguém. Essa caracterização como crime visa coibir, visa tirar das pessoas a vocação para matar. Houve o fato, o homicídio. Esse fato foi valorado negativamente pela coletividade que acaba por criar leis que visam coibir a repetição do homicídio. É uma aplicação bem direta, é uma aplicação bem concreta da teoria do fato, valor e norma. Esse valor, insisto, ele pode ser positivo ou negativo. Quando a coletividade enxerga aquele fato como algo ruim, o valor dado é negativo, a lei criada será coibidora. Quando o valor é positivo, significa dizer que a sociedade enxerga com bons olhos, a lei criada será estimuladora. Um outro exemplo que o mestre Amante da Costa Cavalho dava, ele também citava a Bíblia como referência, ele falava assim, imagine só que Abraão não podia ter filho com a sua esposa Sara. Abraão teve um filho com uma outra mulher e Sara resolveu adotar o seu filho. Isso é um fato. Uma mulher que está adotando uma criança. Foi criado um valor social para este fato. A sociedade entendeu que a adoção era algo bom e que deveria ser estimulado. E aí criou-se normas ao longo da história para estimular a adoção de órfãos. Fato, valor e norma. Então essa é a ideia da teoria tridimensional do direito que o mestre Miguel Reale tanto difundiu. Não vou entrar naquela briga doutrinária se Reale teria adequado uma teoria que vem lá do direito austríaco à realidade brasileira do século XX ou se ele teria criado. O fato é que você fala em teoria tridimensional do direito em qualquer lugar do Brasil, todo mundo lembra do mestre Miguel Reale. Ok? Agora, o que é? Essa é a primeira parte da explicação. Depois eu junto tudo para responder a pergunta do aluno. O que é a premissa da adequação social das normas penais? Para eu explicar para você o que é a adequação social ou a ideia elementar da adequação social, eu vou me valer aqui dos ensinamentos de um argentino, de um grande mestre, ex-presidente da Suprema Corte da Argentina, Raul Zaffaroni. Eu sou fã de grande parte das ideias. Não concordo com tudo, mas sou fã de grande parte das ideias do mestre Zaffaroni. E Zaffaroni, quando ele falava sobre a criação das leis, ele dizia assim, ele dizia que a norma penal, e falando especificamente de direito penal, a norma penal, ela é um reflexo do momento histórico que ela é criada. Não necessariamente um reflexo do momento histórico em que ela é aplicada. preste atenção na profundidade dessa discussão de Zaffaroni. A norma penal, ela é um reflexo do momento histórico em que ela é criada. Mas não necessariamente ela é um reflexo do momento histórico em que ela foi aplicada. E é daí que deriva a ideia que todos nós, operadores do direito penal, devemos seguir da adequação social. Você deve observar, se os valores que ensejaram aquela norma em um determinado momento histórico, esses valores continuam sendo válidos e razoáveis à luz da coletividade que agora está aplicando a lei. Toda lei penal, ela é um reflexo direto ou indireto, consciente ou inconsciente, do momento histórico que uma coletividade vive. O legislador, e trazendo isso para o direito penal brasileiro, o legislador originário das normas penais no Brasil, quem é o legislador originário das normas penais no Brasil? É o Congresso Nacional. Só quem faz lei penal em sentido estrito no Brasil são os deputados e senadores. Dentro do rol das competências privativas da União, previstas na Constituição Federal de 1988, está em legislar em matéria penal em sentido estrito. Se porventura o presidente da República fizer uma medida provisória tipificando o crime ou instituindo pena, essa medida provisória não vale de nada. Essa medida provisória não vale de uma cibalena, não vale de um big big, não vale de um bom chachá, porque ela é eivada de vício de inconstitucionalidade desde a sua origem. Olha, medida provisória que tipifique crime ou institua pena, mesmo que seja convertida em lei depois pelo Congresso Nacional, não covalida os atos praticados na sua vigência, não gera convalidação, porque ela sequer poderia existir. Só quem pode fazer lei penal é o Congresso Nacional, ponto. Lei penal em sentido estrito. Lei penal em matéria estrita, não em lato senso, ok? Depois a gente pode até ter outra live sobre essa discussão. O nosso legislador originário das normas penais, leia-se, o Congresso Nacional, quando ele faz uma lei penal, ele faz fruto da realidade que ele está enxergando naquele momento. A lei penal é reflexo do tempo em que ela é criada. O legislador enxerga a realidade de uma forma e faz uma lei penal para tutelar aquela realidade. O problema é que a realidade social muda e nem sempre as leis penais mudam acompanhando as alterações da realidade social. Ora, junte essa ideia com a ideia do mestre Zaffaroni. Se a lei penal é reflexo do momento que ela foi feita, eu preciso observar se, na hora que ela está sendo aplicada, se ela está coadunada e adequada com os valores daquele momento histórico. E aí, eu vou lhe dar um exemplo. Houve uma época que adultério era tipificado como crime no ordenamento jurídico brasileiro. Você tinha um tipo penal de adultério. Esta lei é lá dos anos 50, vem lá da feitura do Código Penal. Parecia razoável à sociedade da década de 50 e ao legislador da década de 50 parecia razoável considerar adultério como crime. Ele passou a se incorporar no Código Penal brasileiro. O problema é que quando chegou ali pelos idos de 80, 90, a coletividade já tinha um valor completamente diferente em relação ao adultério. A coletividade já não via mais razão de se ter uma tutela penal, embora o tipo tivesse previsto no ordenamento penal brasileiro, a sociedade achava que era irrazoável você imputar crime a quem praticasse o adultério. Então, antes mesmo do crime de adultério ser abstraído do Código Penal lá em 2005, se eu não me engano, ele passou quase 20 anos sem ser aplicado na prática, porque entendia-se que a tipificação de adultério que foi introduzida no Código Penal nos anos 50 não se coadunava, não estava mais adequada à realidade da sociedade brasileira da década de 80, 90 e dos anos 2000. É aquela história. O valor do momento que a lei foi feita era diferente do valor do momento que a norma estava sendo aplicada. Essa é a premissa da adequação social. Vou lhe dar um outro exemplo. Houve uma época no Brasil, e aí eu estou retrocedendo a primeira metade do século passado, do século XX, em que o crime de estupro era definido como constranger mulher honesta à prática do ato sexual. Você ia para os compêndios de direito penal, a definição de mulher honesta era a mulher solteira virgem ou a mulher casada não virgem. A mulher que fosse solteira e não fosse mais virgem, ela não poderia ser vítima do crime de estupro. Só que é óbvio que o ordenamento jurídico penal brasileiro foi alterado. É claro que esse absurdo hoje não existe mais, mas hoje isso é um absurdo. Na época não era, é tanto que o legislador fez constar no ordenamento jurídico penal do início do século XX aqui no Brasil. Percebendo? Supunha que esse dispositivo nunca tivesse sido revogado do nosso código. Ele não seria aplicável hoje porque ele não se adequaria à realidade dos valores da nossa sociedade. Essa é a premissa claro, de forma rasteira também, lá no curso de delegado quando eu falo de adequação social dou quase uma aula sobre o princípio de adequação social, mas essa é a ideia elementar. Ó, você sabe o que é a teoria tridimensional do direito e você sabe o que é o princípio da adequação social. Agora nós podemos juntar esses dois conselhos e respondermos a pergunta que o nosso aluno nos fez lá no plantão de dúvidas do Jus 21. Como é que a teoria tridimensional do direito trabalha ou deve ser analisada à luz da adequação social? pessoal, a teoria tridimensional do direito ela vai nos dizer que o nosso legislador faz leis penais e aí eu insisto a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale não se referia a normas penais especificamente se referia a normas jurídicas nós estamos adaptando agora a luz dessa indagação para as normas penais a teoria tridimensional deixa claro que o nosso legislador penal ele faz leis leis penais a partir da valoração que a coletividade traz dos fatos que vão ocorrendo diuturnamente eu escuto muita gente dizendo assim o legislador ele age motivado pela emoção e o clamor social no âmbito penal e isso é ruim isso é um fato mas isso é muito decorrência dessa lógica tridimensional do direito e aí eu te dou um exemplo lembra daquele caso da Carolina Dickmann estou citando o nome da atriz não por demérito a ela mas por ser um fato de conhecimento público e notório invadiram o celular da Carolina Dickmann ou foi o computador pegaram fotos íntimas dela divulgaram essas fotos na internet eu acho que muitos de vocês lembram isso é um fato isso causou um clamor social gigantesco é o valor foi criada uma lei que inclusive recebeu o nome dela lei Carolina Dickmann introduzindo no código penal brasileiro o artigo 154A que tipifica o crime de violação de dispositivo de informática a lógica tridimensional levou naquele momento a criação deste tipo penal do artigo 154A violação de dispositivo de informática aí vem a pergunta será que o valor da época continua sendo o valor de hoje será que a valoração que a coletividade teve do fato e que estimulou a criação de uma norma penal punitiva continua sendo válida hoje entendo eu que sim então o tipo penal continua sendo válido no que diz respeito a sua aplicação e a sua eficácia a teoria tridimensional explica a criação da norma o princípio da adequação social me diz que eu devo observar se o valor dentro da lógica tridimensional que gerou a criação da norma continua existente na coletividade hoje se o valor continua existente o tipo penal continua sendo aplicável se o valor não é mais existente o tipo penal vira lei de letra morta essa é a essência essa é a ideia do tipo penal dentro da teoria tridimensional aplicando-se o princípio da adequação social deixa eu lhe dar um outro exemplo aí todo mundo aí conhece o caso pelo menos ouviu falar o famoso caso da Joana Maranhão da nanadora Joana Maranhão onde ela pretensamente teria sido vítima de abuso sexual digo pretensamente porque nunca foi virou processo mas pretensamente ela teria sido vítima de abuso sexual por parte de um treinador mas no momento que ela relatou o fato haveria já ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e não tinha mais o que fazer causa instintiva de punibilidade e esse fato da Joana Maranhão gerou uma repercussão social tão grande que foi criada uma lei lá em 2012 que recebeu o nome da Joana Maranhão a lei Joana Maranhão que introduziu dentro do artigo 111 do código penal um novo marco inicial de contagem do prazo prescricional nos crimes sexuais os crimes sexuais praticados contra crianças ou adolescentes após a vigência da lei Joana Maranhão só tem o início da contagem do prazo prescricional na data que a vítima completa 18 anos salvo se a esse tempo já tiver sido proposta a ação penal ora nessa situação eu tenho um fato que foi valorado a sociedade entendeu que era um absurdo pretenso abusador permanecer impune por causa do transcurso ocorrer ocorrer da data que a vítima completar 18 anos artigo 111 inciso 5 do código penal ok essa lei foi criada em 2012 teoria tridimensional explica a sua gênese a sua origem aí agora hoje 2018 nós operadores do direito vamos arguir a premissa da adequação social o valor a reprovabilidade da violência sexual contra crianças ou adolescentes continua sendo um valor importante na sociedade de hoje a resposta é sim então há uma adequação social ou permanece a adequação social da norma logo ela é aplicável válida e exigível entenderam? pegaram o bisu? então aí respondendo a pergunta que me foi feita que eu achei uma pergunta inteligentíssima é dessa forma que nós conseguimos correlacionar a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale com o princípio da adequação social das normas penais são esse tipo de pergunta que aparece em prova oral você que já está começando a se preparar para provas orais de delegado de MP o que quer que seja é mais ou menos esse nível de raciocínio que é exigido eu costumo dizer que eu gosto muito desse tipo de questão porque ela traz ela permite a nós operadores do direito juntarmos ideias infelizmente nós vivemos uma realidade do direito onde as pessoas estão acostumadas a decorar conceitos na hora que você precisa concatenar ideias juntar ensinamento todo mundo cita Zaffaroni todo mundo cita Klaus Roxin todo mundo cita Hans Kelsen mas quantas pessoas são capazes de fazer a interconexão das ideias desses médicos interpretar a luz da realidade brasileira pegar o que Zaffaroni criou pensando no ordenamento jurídico argentino e trazer para o Brasil pensar o que Klaus Roxin criou no ordenamento jurídico europeu e trazer para o Brasil isso os concursos querem é isso que muitas bancas querem hoje quem é capaz de fazer essa junção de ideias tem uma vantagem principalmente na prova oral eu não digo na prova objetiva a prova objetiva é mais direta mas numa prova discursiva não na prova oral você precisa estar acostumado com esse tipo de raciocínio beleza deixa eu ver quem está na área eu tenho até uma dúvida eu sei que muito muito do pessoal que me segue aí ele gosta também daquelas dicas mais específicas e eu gosto de dar também mas se vocês curtem aí se vocês gostaram também dessas dicas mais aprofundadas dessas análises mais doutrinárias eu estou com vontade de fazer uma live sobre teoria diferenciadora alemã que é uma coisa que muita gente quer entender o que é teoria diferenciadora alemã eu estou com vontade de fazer uma live sobre direito penal do inimigo muita gente interpreta errado aí vocês me dão depois o feedback lá na postagem vocês dizem se gostam se preferem suas dicas mais diretas quem está aqui para fazer o que for melhor para vocês beleza deixa eu ver quem está aqui na área quem está aqui no pezinho da conversa a Andréa está por aqui valeu Andréa o Jefferson bom sucesso a Thaís da hora a Manu se tiver dúvida também galera sobre esse tema vocês podem mandar que a gente responde deixa eu ver que horas são aqui eu tenho um compromisso agora perto de 8 horas mas eu acho que dá tempo responder dúvida abrir o computador tá eu tenho que ir para um compromisso agora senão o povo briga comigo beleza então rapidamente quem está aqui no pezinho da conversa a Marielle está por aqui Ramon um abraço Serra Talhada a Manu está por aqui a Marielle está por aqui como eu costumo dizer é todo mundo e a mulher do seu Raimundo valeu crianças um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço e um abraço e um abraço